A paz do Senhor! Muito bom dia! E eu peço agora, neste momento, que o Espírito Santo de Deus te visite nesta segunda-feira poderosa e que você agora seja trabalhado na sua fé, que você receba agora uma carga extra de esperança da parte do nosso Deus e que Ele encontre agora você, atento, para ouvir aquilo que Ele vai falar com você neste momento. Gente, nós vamos fazer um devocional poderosíssimo agora, mas muito poderoso. Um devocional que se você levar a sério e praticá-lo, a sua semana será uma semana power, top! Eu tenho certeza, eu tenho certeza porque a Palavra de Deus me garante que assim será. Eu sou o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e este é o devocional da manhã desta segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. Louvado seja Deus! Muito bem! Lembre-se de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, de dar um like. Todos vocês, deixem, dê um like para que o YouTube leve essa mensagem a outras pessoas. Deixe aqui embaixo nos comentários deste vídeo o seu pedido de oração, a sua observação. E vamos juntos, vamos juntos! Tem a leitura da Bíblia também que estamos fazendo na data de hoje, tem a oração da noite, nossa campanha Portas Abertas. Se envolva! Deixe a Deus agir na sua vida, dá um espaço para Ele, dá? Olha só! Anote essa frase aí! Hoje é dia de superar a incredulidade. A fé em Deus nos faz crer no incrível. Ver o invisível e realizar o impossível. Lindo, 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 lindo! Não é minha não! A fé em Deus nos faz crer no incrível. Ver o invisível e realizar o impossível. Eu quero que isso aconteça comigo. Eu quero que isso aconteça com você esta semana. que você, nesta semana, você creia no incrível. Que você possa ver o invisível de Deus trabalhando a seu favor. Como lá o moço de Eliseu viu carruagens de fogo e que você possa realizar o impossível pela poder da fé no Cristo que está vivo. João capítulo 26 diz assim. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Eu digo, paz seja com você, meu irmão. E Jesus disse a Tomé, coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, entenda ou estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. A incredulidade é uma arma muito antiga de Satanás. Começou lá no Éden, gente, quando ele chegou para a mulher e disse assim, não foi bem isso que Deus falou. Foi isso que Deus falou. E aí a mulher ficou em dúvida. Lançou incredulidade sobre ela. E ela creu na incredulidade de Satanás. Olha só, que coisa esquisita, né? Ele usa a incredulidade para destruir a fé dos filhos de Deus. Pois sabe que quando ela é concedida aos filhos, eles são munidos de esperança. A fé, né? A confiança e a segurança no Senhor. O pessimismo é um sintoma de incredulidade. Um sentimento negativo. Geralmente, quando a gente começa uma semana, em muitos casos, esse sentimento de pessimismo, ele tenta chegar e entrar no nosso coração. Você não vai conseguir aquela promoção. O seu carro vai quebrar. Não vai dar certo aquilo que você pensou para essa semana. Oh, você pode ficar doente. Oh, pode acontecer aquilo. Oh, pode acontecer aquilo outro. Gente, vamos dar um basta na incredulidade. Vamos crer na palavra do Senhor. Vamos crer que Deus está conosco. Vamos superar aquilo que Satanás tenta colocar no nosso coração. E vamos dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus que, nesse momento, fala a você. Vamos dar ouvidos à palavra de Deus. Cadê minha Bíblia? Sumiu. Está em algum lugar por aí. Cara, é... Que... É o que está escrito nela. É o que vale. Pois Deus é fiel. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Eu quero orar que, nessa semana, você vive isso aqui. A fé. Que você viva uma fé em Deus que faz você crer no incrível. Essa fé vai fazer você ver o invisível. E essa fé vai fazer você realizar o impossível. Eu creio que você vai viver isso. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus. Senhor, eleva o nível desta pessoa agora. E, em nome de Jesus, leva ela, meu Deus, a crer no incrível esta semana. Meu Deus, que ela possa ver o invisível. Ver a Tua presença. Os Teus anjos dando suporte para ela, Senhor. Cuidando dela. As ruagens de fogo, Senhor. Assim como o moço do Eliseu viu. Que, meu Deus, o mundo espiritual está muito mais perto do que a gente imagina. E, meu Deus, que essa pessoa, nesta semana, pelo poder da fé, em Jesus Cristo e pela prática desta fé em Ti, realize impossíveis. Pois o Senhor, o Senhor é o nosso Deus. É o Deus do impossível. É o Deus que nos faz prosperar. Que nos faz ir adiante. Em nome de Jesus, uma semana power. Uma semana de vitória. E uma semana cheia de bênçãos para esta minha irmã, para este meu irmão. Uma semana de superação. Vamos superar a incredulidade. E vamos viver pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, aleluia. Vá na fé. Vá nesta Tua força. Pois Deus é contigo. Aleluia. Amém. 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 Obrigado.